Oi, gente! Tudo bem com vocês? E hoje, né, vou continuar aqui a transformação aqui do quarto. Então, hoje a gente vai colocar as prateleiras aqui, colocar aqui, que eu comprei três prateleiras. Aí, aqui eu vou colocar uma e vamos colocar também a sanca, tá, gente? Vou colocar a sanca aqui no teto e ver mais o que a gente vai poder fazer aqui hoje, tá bom? Então, já convido vocês que fiquem aí comigo até o final do vídeo. Eu tô querendo também fazer a decoração nessa parte de cá, né, nesse vídeo. Se der, eu faço nesse vídeo ainda, tá? E deixo por último só aqui essa parede aqui do... Vou mostrar pra vocês. Deixo por último só essa parede aqui, olha, gente, tá? Que essa parede aqui tem que tirar a televisão, tem que pintar, pra depois fazer o que eu vou fazer aí, tá bom? Aí, eu acho que isso aí vai ser lá pra amanhã ou depois, tá bom? Porque vai demorar um pouquinho. E é isso, aí então a gente vai fazer isso aqui hoje, tá bom? Vamos colocar a sanca. E ali, gente, a janela fica essa mancha, porque vocês viram aí, né, durante a noite fica tudo cinza. Mas durante o dia, por causa do reflexo do sol, fica parecendo que tá manchado, tá? E é isso, gente. Então, bora lá ver como que vai ficar aqui esse quarto, que eu tô já doida querendo ver ele arrumar minha cama, decorar. E é isso, meninas. Então, bora lá pro vídeo. E é isso, gente. E é isso, gente. Já começamos. Olha a diferença que já tá ficando isso aqui. Mostrar vocês mais pertinho. Olha, gente, ignora aí essa janela que eu falei com vocês, né? À noite ela fica toda cinza, mas durante o dia ela fica assim mesmo, gente, parece que tá manchada. Mas olha a sanca como que tá ficando lindo. Vou chegar até mais lá em cima. Olha, gente. Tá? Aí falta colocar naquele cantinho de lá e vindo pra cá. Aí a gente não vai tirar esses fios agora, né? Vocês sabem. É quando fazer o quarto de Gabriel, esses fios vai sair daqui, vai puxar, pular de fora e vai fazer outra passagem pra esse fio. Mas por enquanto não pode tirar... Se não fosse tirar esse fio, né, meninas, pra depois, a gente poderia colocar ele atrás da sanca e esconder ele. Mas não pode por isso, que ele vai ser tirado daqui. Então a gente vai colocar a sanca embaixo dos fios, tá? Porque depois ele vai ser tirado. Se eu colocar ele agora atrás da sanca, escondendo, depois quando tirar ele, eu vou ter que arrancar minha sanca toda. Então é isso, gente. Então a gente vai continuar aqui colocando a sanca. Olha como ficou lindo! Ficou ótimo, tá? Deu todo o charme e toda a diferença, né, gente? No acabamento. Então agora a gente vai continuar aqui. Ficou ótimo, tá? Ficou ótimo, tá? Ficou ótimo, tá? Ficou ótimo, tá? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Bom gente já terminamos né De colocar a santa Já fez o acabamento Ficou ótimo 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 Não dá pra ver direito né No vídeo, mas ficou muito bom, gente. E o teto a gente não vai pintar agora, tá? Vai ser quando pintar o teto da casa toda. Aí vai ficar mesmo só o teto, meninas. Aí agora a gente vai colocar as... Agora a gente vai colocar as prateleiras, tá bom? Então, bora lá. Eu sei que a gente vai colocar as prateleiras, tá? Eu sei que a gente vai colocar as prateleiras, tá? 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 Agora a gente vai colocar as outras aqui, tá? Eu comprei três prateleiras, né? Aí as outras é mais fina, eu quis essa mais larga, porque... Pra colocar, né? Coisas maiores. Aí a da Liva, elas são 16 centímetros, tá bom? Então, bora lá. Então, bora lá. E a única coisa que eu vou fazer, é estar aqui, next to você. Nós precisamos de descanso, e 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 descanso. E descanso, e descanso, e descanso, e descanso. E descanso, e descanso, e descanso. E descanso, e descanso, e descanso, e descanso. E descanso, e descanso. E descanso, e descanso. E descanso, e descanso. E descanso, e descanso, e descanso. E descanso, e descanso. E descanso, e descanso, e descanso. E descanso, e descanso, e descanso. e olha só como ficou ótimo essa daqui, olha só, centralizadinha aqui, olha como ficou linda assim, ó, a visão. Não tá muito bonito por causa dessa janela, né, gente, mas ignore aí, tá? Pintei aqui o rejunte, olha que lindo que ficou, pintei aqui esse rejunte, tava muito feio, né, porque tinha uma parte que era embaixo da cama que eu não tinha pintado da outra vez, aí agora eu pintei e retoquei os outros, né, olha como ficou lindo, branquinho agora, gente, nossa, olha, branquinho, meninas. Aí agora eu tô pintando esse lado de cá, ó, e o rodapé, né, só tá até aqui, falta colocar o rodapé aqui, meu marido vai cortar hoje ainda, tá? Mas eu não vou mostrar pra vocês nesse vídeo, porque eu vou parar pra almoçar, eu vou parar, né, pra fazer almoço e ele vai cortar o rodapé mais tarde, tá? Agora eu vou limpar aqui, porque caiu muito pó daqui, né, das prateleiras, e vou retocar essa parte de cá. Olha a diferença, gente, esse rejunte aqui com a cor que tá, e olha o outro que eu pintei, olha, olha aqui e olha pra cá. Olha a diferença, né? Aí eu vou limpar e vou retocar esse aí, e agora eu centralizei, né, a cama, olha só. Aí ficou assim, gente, olha, colocou essa prateleira, aí, bom, gente, então é isso, colocou essa aqui e colocou essas três aqui, olha. E colocou essas três aqui, meninas, que lindo que ficou, gente, essas aqui eu comprei, foi R$40,00 as três. Ela mede 16 centímetros, né, de profundidade aqui, 16 centímetros e 1,20 de comprimento, olha. Ah, eu adorei, ficou linda, aí eu vou fazer a decoração, né, hoje não dá, tá, gente, pra fazer a decoração, não, porque eu vou terminar aqui, vou limpar, vou pintar o rejunte, aí vou pôr os rodapé, hoje ainda, né, aí eu mostro pra vocês em outro vídeo, tá bom? Então, esse vídeo, porque senão vai ficar muito longo e eu quero fazer o vídeo separado, só a decoração, pra fazer com calma, né, pra fazer bem bonitinho aqui, tá? Já tô com tudo preparado, vai ficar, vocês vão ver, vai ficar uma gracinha isso aqui, gente, já tá ficando muito bom, né, olha, que lindo com as prateleiras, adorei. Aí, agora, eu vou, falta o quê? Falta colocar o rodapé, que é daqui, daqui pra lá e ali e aqui, que não tem, ó, tá? Dali pra lá, não tem o rodapé. Então, é isso, eu vou colocar o rodapé hoje assim, hoje à tarde e vou, aí amanhã, amanhã a gente vai fazer essa parede aqui, tá? Que vai tirar, vai centralizar a televisão, vai pintar e eu vou fazer a outra decoração que tem pra fazer aqui nessa parede, tá bom, meninas? Então, é assim, é um pouco demorado, né, porque meu marido só tem tempo mesmo no domingo, né, gente, que é hoje. Aí, então, a gente vai fazendo aos poucos, tá bom? Eu queria muito fazer tudo de uma vez e já colocar aí pra vocês, porque eu já tô ansiosa pra fazer aqui essa decoração. Tô doida, doida já pra ver tudo decorado, bonitinho, arrumadinho, minha cama toda arrumada do jeito que eu gosto, né? Mas tá bom, né, gente? Olha, que lindo que ficou com as prateleiras. Então, é isso, meninas, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Vou finalizar aqui com vocês e no próximo vídeo, gente, eu vou fazer essa parede de cá e finalizar a decoração aqui do quarto, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado aí das prateleiras, ficou lindo, 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 eu adorei. Vai ficar muito bom com a decoração. Beijo pra todas vocês, aguarde aí os próximos vídeos, tá? Que já tá acabando aqui, né, a transformação do quarto. Então, até o próximo vídeo.